Liberdade pra esse povo! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou! A gente acaba perdendo o que já conquistou! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Vamos, amigo Lute! Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou! A gente acaba perdendo o que já conquistou! Vamos, levante Lute! 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 Agora que a vida não parou! A vida não para aqui! A luta não acabou e nem acabará! Só quando a liberdade raiar! Só quando a liberdade raiar! Quem sabe ganda? Quem sabe ganda? Li! Teu povo clama! Clama! Li! Liberdade! Teu povo clama! Li! Clama, Li! Vamos, rega aí! Linda Fera! Manda Fera! Fala! Lula meia! Fala! Fala!